Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a CIES pelo convite. Um convite que me motiva bastante, porque eu faço parte da Schoestad há muito tempo. Participo no movimento desde pequeno, sendo escudeiro, e sempre aportando no que eu possa. No meu tema da sustentabilidade, que é um assunto novo para muitos, que cada dia está crescendo e avançando mais. Então, foi uma honra que tenham me convidado a apresentar-me neste congresso, pois acredito que é um assunto que pode somar bastante no rol que podemos jogar como membro da Schoestad no mundo, principalmente no setor empresarial. Para começar, esta agenda muito interessante, que tenho preparado, e vamos ver se conseguimos terminar. É uma apresentação que tenta cruzar assuntos mais técnicos sobre a sustentabilidade com a nossa espiritualidade. No esforço pessoal, para poder cruzar e chegar a algo interessante, é que espero que possa servir para nos mobilizar, acima de tudo, diante do que está acontecendo hoje em dia no mundo inteiro. Estamos enfrentando desafios, e que obviamente devemos ser atores, bastante protagonistas. Mas o que está acontecendo no mundo? Primeiro que tudo, estamos todos com muitas perguntas, vendo o que está acontecendo, estamos percebendo de que cada certo tempo aparecem, acontecem catástrofes naturais, até às vezes difíceis de explicar, inclusive, em diferentes regiões do mundo. É que ao ler, ao ver, a gente percebe que se trata de uma mudança climática, efeitos que está tendo o meio ambiente no planeta, e obviamente é algo que preocupa. Devemos colocar bastante atenção nisso, e a sustentabilidade viria a ser uma ferramenta que permita procurar maneiras de contribuir e fazer da melhor forma possível, e assumir estes impactos que estão acontecendo. Por outro lado, estamos percebendo que tem movimentos sociais que nos deixam surpreendidos, porque na mesma lógica ambiental, onde o planeta se encontra em uma etapa de desenvolvimento muito interessante para muitos países, são gerados também estes efeitos sociais, que nos fazem questionamentos do que está acontecendo, e que também em várias partes do mundo estão acontecendo mobilizações, movimentos sociais, buscando algo, uma resposta, procurando algo, uma resposta, que a todos nos custa entender. O mais provável é que tenha múltiplas causas, o que provocam para que tudo isso esteja acontecendo. Além disso, também, muitos processos de migração, pessoas estão vindo de outros lugares, indo para outros lugares, e isso também está provocando uma pergunta de como vamos assumir como planeta todos estes fenômenos, questões sociais que estão acontecendo. Por outro lado, do ponto de vista ambiental, este gráfico nos mostra uma medição que vem sendo feita há anos, onde o que está sendo relatado aqui é que, dia do ano, nós, como humanidade, estamos gastando recursos. Isto é como dizer, se eu tenho uma conta de dinheiro, quando fico sem dinheiro, no decorrer do ano. E é bastante complexo perceber que há vários anos, em diferentes países, isso está acontecendo cada vez mais cedo. Como observamos nos slides, um resumo a nível global, vemos um aumento evidente, que no ano 2020, causado principalmente pela pandemia, que obviamente paralisou o mundo. Mas, finalmente, percebemos que na maior parte do mundo estamos consumindo os recursos por volta do mês de julho, o que significa que estamos vivendo a descoberto, que estamos ocupando os recursos do planeta que deveríamos ocupar em um ano, por apenas seis meses, e que tem esses efeitos que vimos nas imagens no início. Por outro lado, estamos passando por uma crise associada ao Covid, e o Banco Mundial já está indicando que teremos um efeito de aproximadamente 150 milhões de pessoas até 2021, que cairão na extrema pobreza. O que também é algo que o planeta nos chama a analisar e rever, para ver como nós, como pessoas, podemos nos encarregar de cada um desses problemas. A mudança climática tem efeitos em diferentes áreas, e afeta principalmente as classes sociais mais baixas, e isto, obviamente, também terá repercussões sociais que teremos que conhecer como líderes, como empresas, como empresários, como pais de família, como atores na sociedade. Não somos passivos, temos que estar atentos ao que está acontecendo. Hoje estamos em uma encruzilhada, como estamos na Terra, e somos um pouco como nessa faixa verde que observamos, onde temos reais necessidades humanas, concretas, e por outro lado, temos todo um ecossistema, que também está arranjando, estamos tendo um desafio que talvez, como nunca antes, há visto a humanidade. Como somos capazes de cuidar do que está acontecendo na Terra, e também para ver como podemos cuidar do que está acontecendo no nosso ecossistema. Outro fato interessante que o Banco Mundial traz à tona, quando trazem as cinco questões, que são mais sensíveis de cada ano, é que no mundo de hoje, três dessas áreas têm a ver com a questão ambiental. Uma tem a ver principalmente com a questão do Covid, que é, obviamente, uma situação que ninguém esperava, e também a questão das armas, que ainda é uma preocupação grande para o planeta. Por outro lado, percebemos que a população mundial continua a crescer a taxas exponenciais, e isso vai nos colocar em uma encruzilhada quando, como administrar os recursos que temos como planeta. Se já percebemos, a partir das informações anteriores, que estamos utilizando os recursos do planeta em meados do ano, à medida que a população aumenta, o que vai ser ainda mais desafiador, onde temos que colocar ainda mais capacidade criativa, onde temos que colocar mais reflexão, tempos de discussão e assim por diante. O planeta, o fato do imperador, não aconteceu quando pensamos que tínhamos todas as respostas. Elas mudam as perguntas e, obviamente, isso nos deixa um pouco nus diante do que está por vir. Nos deixa na incerteza, nos deixa com medo, nos deixa com... Acredito que cada um de vocês que está ouvindo essa apresentação, mais ou menos, experimentou em alguns destes últimos anos sentimento de medo e preocupação, dado o que está acontecendo por diferentes razões, para seus filhos, para suas gerações futuras, para sua empresa ou para seu ambiente. Uma frase que eu também, em cada tempo, dou uma lida é de um poeta ou de um antipoeta chileno, Nicanor Parra, que diz que há dois anos, dois pães que você come. Eu não como nenhum, que eu consuma, em média, um pão por pessoa. Em algum momento, ou de alguma forma, justificar-nos, mostrar que às vezes caia pernas nas variáveis técnicas e, de repente, negligenciar outras variáveis, talvez mais suaves ou mais macias, também pode ser parte de alguns destes efeitos que estamos vendo e dos quais temos que estar conscientes. A sustentabilidade nasceu como uma ferramenta que nos permite, de alguma forma, trabalhar e tomar conta da empresa privada, também no mundo pessoal e também do mundo das instituições. Mas a ênfase que vou dar a ela vem um pouco mais da empresa privada, para enfrentar alguns destes desafios que nós estamos imersos hoje. Em 1987, em uma reunião de vários países, nas Nações Unidas, foi publicado o relatório Brandam, que é um relatório que, pela primeira vez, a nível global, nos fez perceber que o desenvolvimento que estava levando o planeta, o desenvolvimento econômico, estava gerando impactos ambientais que não estávamos medindo e não estávamos avaliando e que, em algum momento, poderia ter um custo que, talvez, não pudéssemos parar. Obviamente, eles foram bastante visionários e que, efetivamente, a gente, hoje em dia, vai se dando conta de que foi assim. Se não tivesse existido esse relatório, capaz algo mais catastrófico iria acontecer. Mas daqui nasce, finalmente, esse conceito, ou os primeiros trechos de começar com as medidas e assumir os impactos nos países, em primeiro lugar, e logo nas empresas. E essa frase que, capazes, muitos de vocês já tinham ouvido, é como se fosse o que se entende por sustentabilidade, que seria satisfacer as necessidades do presente, sem comprometer as necessidades e possibilidades das gerações futuras. E, de alguma maneira, um resumo, assumir o que, hoje em dia, estamos fazendo vai afetar as gerações que ainda vão vir. E uma maneira de entender o desenvolvimento bastante mais humano e, de longo prazo, nessa mesma linha, é determinado que, a partir de agora e deste momento, é feito um convite, principalmente, às empresas a se questionar embaixo este triple bottom line, ou triple se olhar. O que significa isso? Que as empresas, hoje em dia, têm que reportar seus resultados finais desde o olhar triple, a economia, meio ambiente e sociedade, não somente desde a lógica do desenvolvimento econômico, o qual era o que governava, durante muito tempo, as gestões empresariais. Isto é evidente que se torna um desafio, e que parte um pouco do que iremos conversando, de como poder gestionar. Quais são algumas das causas que isto aconteça? Bem, a mudança da cultura educacional, uma nova geração que começa a se fazer novas perguntas, as que já se tinham feito nas gerações anteriores, a informação é democratizada hoje em dia. Qualquer pessoa pode gerar uma nova notícia, uma pessoa da comunidade pode gerar uma nova notícia, um trabalhador pode denunciar algumas situações que não são corretas, qualquer ONG pode denunciar, a nível das redes sociais, o mau comportamento de uma empresa. Bom, a perda da credibilidade das instituições também é um efeito do que estamos vendo, e que foi permitido, de certa maneira, essas crises, mobilizações sociais, que estamos vivendo ao que estamos levando o planeta. Cidadãos mais empoderados, cada vez mais têm maiores demandas de representatividade, as pessoas querem ser atores relevantes, não querem ser mais o que ficam esperando de seus líderes, é bastante mais fácil hoje em dia convocar as pessoas, diminuir os custos das ações coletivas, por exemplo, subir nas redes sociais uma postagem mencionando uma manifestação, e podem, podem chegar todos, o que antigamente era impensável, e por último, muitas das coisas que são a nível local chegam a ter repercussão mundial, de um jeito bastante fácil do que era antigamente. Quais são algumas tendências que estamos vendo, e temos que prestar bastante atenção, principalmente como empresa, executivos, empresários, de frente ao que vai vir por diante. Primeiro, o que estamos vivendo é uma ressaca do autoconsumo, todos somos conscientes de que ultrapassamos, temos visto no gráfico de como tínhamos ido consumindo os recursos do planeta, e também vemos na hora de tomar decisões próprias. Eu sempre digo que, hoje em dia, o mais provável é que tenha muitas pessoas que, ao abrir seu guarda-roupa, encontrem uma roupa de marca, algo que, se falássemos aos nossos avós que já faleceram, eles não conseguiriam entender. o que contamos que compramos cinco calças em um ano. E isso são coisas que são, evidentemente, que têm um poder aquisitivo para fazer isso, mas, às vezes, também têm ido saindo da lógica, e, obviamente, isso se multiplicamos por toda a humanidade, ou pelos que possam fazer esse tipo de consumo, isso acaba tendo um resultado a nível planetário. Estamos vivendo, hoje em dia, a necessidade de alimento, à medida que aumente a taxa de nascimento, será maior. Como foi visto em um dos gráficos anteriores, e também vamos ter que assumir isto, como conseguiremos eficiência, eficácia de energia, formas inovadoras de produzir alimentos, etc. Desigualdade é algo que nos acompanha constantemente, é algo que deve, desde a lógica nossa, como pessoas cristianas, como profissionais, temos uma missão, obviamente, não pode nos deixar tranquilos, mas está ali. Como observamos aqui, é uma cidade latino-americana, mas o mais provável é que cada um de vocês, que está escutando, assistindo, vê diariamente indo ao trabalho. Vai faltar trabalho, obviamente, a modernização, a extramobilidade, a robotização, vai obrigar a que muitas pessoas tenham que ver de que forma construir o trabalho do futuro. Isso não vai ser fácil, terá crises, e é importante ficar atento a isso. Vamos ter que, muitas vezes, como empresa, tomar decisões duras, mas se for feitas em um contexto muito particular pelas pessoas. Conseguiremos fazer com antecedência, preparando as pessoas ao que vem, e não de um dia para o outro falar para as pessoas, a empresa se modernizou, e a partir de amanhã não é necessário que venha trabalhar. Isso também são maneiras de fazer diferente, é que devemos trabalhar para isso. A quarta revolução industrial, o transumanismo, que vem com a robotização do ser humano, é toda uma pergunta ética que está dando voltas. A possibilidade de que o ser humano seja imortal não é tão absurda, tão louca. Qual é a nossa opinião respeito a tudo isso? Qual será a nossa postura? São perguntas que devemos ir reflexionando de cara ao futuro. A perda da empatia, cada vez maior. Hoje em dia, as máquinas se conectam com outras máquinas, e não sabemos as histórias que tem por trás de cada uma das pessoas. É muito importante a conexão, os vínculos. O que em nosso movimento, permanentemente estão potencializados e conversados desse conceito é fundamental. Nós, como líderes empresariais, profissionais, não descuidemos deste assunto. O aumento da idade promédia mundial abre toda uma série de perguntas. O que vai acontecer? Será que os países poderão ter orçamentos para assumir o aumento na idade, que, obviamente, vai se associando com maiores gastos, doenças, e todo um desafio ao qual devemos estar muito atentos. A feminização da cultura, que foi todo um desenvolvimento, o que é permitido, efetivamente, que tenhamos um olhar para o mundo muito mais integral. Todo relacionado com voltar às origens, como hoje em dia, vai se posicionando o tema local, o feito com carinho. O que com a pandemia, o aumento, ao menos aqui no Chile, de que, como empreendedores que trabalham com as suas próprias mãos, voltaram a ter o seu valor, um presente de aniversário de uma loja multimarcas, começou a ter um valor menor que o presente de alguém que fazia com as suas próprias mãos. O câmbio climático é algo que todos estivemos escutando, alguns conhecemos, um pouco mais, outros menos, mas será uma tendência também. Os direitos humanos, é algo que, no caso de certos países, é uma palavra um pouco complexa, dura, mas, finalmente, isto está e vai estar sempre, devemos cuidar, porque seja um direito básico em cada uma das nossas empresas, instituições, a inversão responsável. Cada dia mais longe nos damos do dinheiro, estão como um compromisso com fazer do que seus investimentos não tenham custo. Ver a atrasabilidade daquele depósito, ver a responsabilidade ao falar eu coloco meu dinheiro nessa inversão porque eu vou ter estes retornos e, hoje em dia, esse retorno vai ter cada dia mais. Um, como o que será uma pergunta interessante? A economia circular, algo que tínhamos escutado e assumir a atrasabilidade completa da volta inteira. Aqui devemos colocar muita inovação, aqui devemos discutir, dar hora profissional nessas conversas dentro da empresa e será fundamental para o que vem. A diversidade está mais que claro que, hoje em dia, que vivemos numa era global, cada vez mais iremos com as questões das nossas organizações com diferentes pessoas. Nessas equipes tem muita riqueza, tem riqueza que pode ter êxito empresarialmente, com bons resultados e é ali que devemos estar muito atentos e ser também atores protagonistas. As cadeias de valor, cada vez mais tem preocupações de onde nasce esse produto, com alguns castigos, inclusive, que temos visto na Ásia, em que país onde foi explotado esse assunto. A transparência é um assunto que às vezes custa, sobretudo nas gerações que não estão, estamos acostumados com tantas coisas hoje em dia, com tantos golpes para exigir mais e mais transparência, mas de alguma maneira a experiência que eu tive nesses assuntos é só ganhar e verificar coisas. Tem gente que imagina realidades distintas à sua própria empresa e quando a gente mostra diferentes resultados, números, se gera uma empatia de entender que a empresa, assim como ganha dinheiro, também os distribui em salários, pagando fornecedores, etc. E conseguimos ganhar confiança. Segurança alimentar é algo que já conversamos anteriormente, a igualdade de gênero. Outra tendência que também chegou para ficar é que temos que ficar abertos, atentos, dar as oportunidades necessárias porque efetivamente vai somar valor para as empresas. A energia renovável é algo que estamos vendo na Latinoamérica com bastante força e assumida também por todo o impacto gerado por muito tempo de gerar energia a combustível fóssil. O uso eficiente da água, o futuro petróleo, como também é chamado, também é todo um desafio, gerar eficiência, gerar inovação, assumir como empresa como fazemos a administração deste recurso. O capitalismo regenerativo são as últimas tendências que estão nascendo de assumir e criar nosso desenvolvimento empresarial. A luz de como a natureza o faria, isso é um desafio super interessante o voltar capaz a deter e pensar como cresce uma planta e a partir dali desenvolver nosso próprio projeto e assim o planeta não seja tão afetado e conseguir os resultados que procuramos. O consumo responsável, a mobilidade sostenível também são fatores que chegaram para ficar e devemos estar atentos. Como enfrentamos este tempo? Bem, hoje em dia as empresas são atores relevantes nesses tempos, assim como os informes, os relatórios nos reanudam, nos convidam aos países a se fazerem cargos da questão ambiental, finalmente o mundo empresarial tem muito para falar. Muitas dessas corporações acabam sendo realmente países na hora de mexer suas economias. Como enfrentá-los? Temos que conhecer a profundidade de nossos grupos de interesse, com quem interatuamos, com quem trabalhamos, nossos provedores, clientes, estabelecer estratégias ao longo prazo, privilegiar o como é o impacto, o como é a palavra fundamental que vem por diante e devemos dar valor para todos, todos que estão insertados no ecossistema, na organização da minha empresa devem se beneficiar. Aqui vou mostrar de como implementaremos a sustentabilidade que quis também compartilhar com vocês e que ficam no ar em algum momento alguém queira ver esta apresentação de novo e também para poder incentivar as empresas e organizações que queiram caminhar. Tem uma carta de navegação a seguir, modelos são criados cada vez mais, cada um destes tem algo fácil, mas todos procuram realmente criar empresas que assumam de todas as suas peculiaridades. O interessante que hoje em dia os mercados financeiros colocou no olho nisto é que cada dia a mais tem mais preocupação que as inversões tenham um resultado que assumam. O que estão fazendo que seja a linha que faltava neste desenvolvimento é que temos que ser sinceros, o dinheiro é muitas vezes o que mova para que as coisas aconteçam. É isto, é muito positivo também. Nesta agenda de preocupações pelo planeta e os problemas sociais, tudo isto tem padrões e princípios que aqui também deixarei algumas informações para que possam procurar. O Papa também fez, se fez cargo disto, usou palavras bastante duras para poder falar o que estava acontecendo, teve que parar e acho que também nós, como cristianos, temos que reflexionar e parar um pouco. Convido a que todos possam ler estas linhas que obviamente saíram faz algum tempo, mas que tem coisas muito concretas, porque é um Papa que fala sobre a Terra, é isso, é muito importante, interessante. Podemos então, como conclusão, falar que o estilo do Wall Street está ultrapassado, verdade? O ganhar a qualquer custo é que hoje em dia o que prima e o propósito, o ganhar, vão nos mobilizar nas empresas, líderes que nos convidam a sonhar com um propósito que seja transcendental. O que nos diz, Shostra, sobre tudo isto? Bem, nós temos uma missão no dia 31 de maio, que é uma missão que todos temos claro que é uma de valentia, de uma realidade do mundo, no que estamos vivendo, uma realidade abismal, é cada vez que lemos uma que nos convida ao padre Kentenich é o de derrocar o mecanismo, o mecanizismo. Temos claro o que estamos vivendo hoje e que eu contei para vocês isso de algum jeito, entramos numa dinâmica, o desenvolvimento que entendíamos de um jeito e ninguém foi capaz de erguer a cabeça, temos que voltar a ler tudo, o que o padre nos convida a fazer, a voltar a ter vínculos, gerar relações do mesmo jeito que em Shostas o fazemos, é porque isso não pode só ficar em Shostas, porque isso temos que levar à empresa, isto é um presente que ele nos deixou e que não é algo para deixar no nosso santuário, na nossa comunidade, ou só no CIEs, isto temos que buscar a maneira de levar à prática, porque assim como a sustentabilidade, é um caminho, o que o padre Kentenich nos falou, foi, e é muito mobilizador para cada uma das nossas situações. algumas vantagens de ser empresas sustentáveis, que gostaria de passar rapidamente para poder chegar no final da apresentação, mas tem múltiplas vantagens, e cada um de vocês poderá se dar conta que uma delas é que você está vendo na sua organização, na medida que estão implementando esses conceitos no dia a dia, da gestão empresarial. Também tem desvantagens, principalmente na questão do tempo, e de não só cair no marketing, pois isso não é só um marketing, isso é uma maneira de fazer uma empresa diferente. Então, qual é o convite da Shostad? O padre, quando a gente volta a ler, os cabelos ficaram parados, o problema social não constitui, em primeiro lugar, o problema da eficiência econômica, se no que trata de reconhecer a dignidade no homem, e é, portanto, toda ferida a um irmão é uma ofensa a Deus. Se nós, como líderes empresariais, não estamos lendo permanentemente essa frase, não vamos a nos conectar nunca com essa missão que o padre nos deixou, e realmente, como líderes empresariais, profissionais em nossas responsabilidades, temos uma carta de navegação linda que o padre Kentenis nos deixou, e que às vezes esquecemos. Chegar a ser homens do mais além, no sentido do tempo atual, os homens sobrenaturais, ancorados em Deus, então trata-se de não ser somente apaixonados por Deus, mas também apaixonados pelo homem. palavras super necessárias e concretas nos dias de hoje, preocupar-nos pelo outro, pela pessoa humana, não somente procurar que os homens se sintam em casa, se sintam no céu, no mundo, mais além, mas também de impulsar a ser uma nova criação, uma nova ordem social, a gestar uma nova ordem que solucione grandes problemas econômicos e políticos que afetam ao deserredado de todos os países, especialmente na Sudamérica. essa frase dita pelo padre nos anos 60, hoje em dia toca muito fundo, não se trata de fechar-nos num quartinho, mas bem estarmos na ação, não descuidar da oração, não devemos estar sem a oração, quero ir me aprestando, mas o que o padre nos diz é que devemos queimar a nave, que temos que atravessar-nos e fazer as coisas de maneira diferente, quem tem uma missão tem que cumpri-la, por mais que um salto mortal siga o outro. Algumas ideias a reflexionar muito pessoais que cada certo tempo eu falo nas empresas que me tocam trabalhar, é se informar e estudar destes temas, é fundamental como líderes. Saibamos sobre a mudança climática, o que é a economia circular, o que está acontecendo no planeta, idealmente pagar no dia a dia aos provedores, esta lógica de ter estruturas instaladas, de que isso deve ser 30, 60, 90 dias, temos que romper o estabelecido e isso o padre pedia constantemente. Devemos nos perguntar quando devem viajar os trabalhadores para chegar ao seu local de trabalho, por que não levar as empresas mais perto dos trabalhadores onde esses 80% dos trabalhadores moram, uma diferença ética de salários, eu sei que são coisas pessoais que estou colocando na mesa, também não quero apontar a ninguém com o dedo, mas tenho convites que faço, que temos que fazer, não só ficar no outsourcing ou se estamos externalizando miséria, temos certeza que todos os trabalhadores que tiramos fora das nossas empresas estão vivendo uma vida laboral como corresponde, quanto invisto na formação pessoal dos meus trabalhadores, são perguntas que cada um de nós líderes chostanianos permanentemente se um funcionário nível médio pode pagar um almoço no bairro onde se encontra localizada a empresa, uma pergunta de empatia super real, oferecer os estacionamentos aos que têm menor salário, por que vamos dar a vaga do estacionamento ao gerente geral, aos que mais ganham, é uma loucura fazer isso, bem capaz, vamos a inovar e fazer algo diferente, algo novo, viver alguns meses e me contou um empresário que fez isso, na verdade, e foi determinante para ele subir 25% da renda e viver alguns meses com um salário igual a um trabalhador que menos ganhava para ver se era real e se fosse possível sobreviver com aquele salário, dar uma olhada na meta, o qual definimos com a empresa e essa meta não pode ser de qualquer jeito, definir indicadores de resultados e renda variável sobre o tríplice resultado é um convite da sustentabilidade mais importante, nossas ferramentas todos sabem, temos a Mater, a comunidade, o santuário, temos o Padre Kenten, já temos alguns textos que compartilhei e temos a autoformação, temos nossos meios que possam assegurar que todos o que estamos escutando, eu os convido, e lhe estou fazendo que possamos evaluar constantemente. E para terminar, por que não pensar na elaboração do ideal da empresa? Se tivermos isso, seria uma ferramenta fundamental para a nossa formação como chostanianos. Por que não pensar em um exame particular como empresa? Se temos também a ferramenta, por que não criar, desde a CIES, uma maneira de poder ensinar constantemente? Por que não pensar no horário espiritual da empresa? Outra ferramenta que seguimos e que foi muito pedagógica na formação de cada uma. E por último, um homem novo é da responsabilidade autônoma, de uma grande interioridade com uma predisposição de permanecer e autodecidir responsável diante a própria consciência, interior livre, que fica longe da rígida escravidão às formas, como das arbitrariedades que não conhecem regras. Frase do nosso Padre. E para terminar, gostaria de compartilhar esta oração que me vem acompanhando nos últimos tempos que cada vez tomamos certas decisões que não diz na novena audazes no risco, ajudar em me atirar de mim todo o que me tranquiliza para que em silêncio e pobreza o Espírito de Deus possa chegar até mim e encontrar na minha alma um ambiente sereno, acolhido e de entrega. Faça que minha inteligência se abra à luz e aprenda a ver com os olhos de Deus. me presentei à profunda compreensão do coração que tanta sabedoria dá aos que amam. Me abra ao querer do Padre e configura no meu ser em mim obra cujo seja sua santa bondade. Amém. Muito, muito obrigado.